Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tácula a denta e não tiro de denta Vai! Tácula, 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 tácula Tácula dentro Tácula, 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 tácula dentro Tácula, 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 tácula dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Tácula dentro e não tiro de dentro Tácula dentro e não tiro de dentro Tácula dentro e não tiro de dentro Tá pular dentro e não tiro de dentro Tá pular dentro e não tiro de dentro Tá pular dentro e não tiro de dentro Quer meter de santinha pra nós que é safado Proibido pra sua visão que te comeu ontem de quatro Na casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Seqüenciado proibido, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Seqüenciado MC Fabinho, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Seqüenciado proibido, que te comeu de quatro Tá pular dentro e não tiro de dentro Tá pular dentro e não tiro de dentro Tá pular dentro e não tiro de dentro Caralho, caralho Tá pular, tá pular, tá pular, tá pular Vai, vai Tá cula dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Tá cula dentro e não tiro de dentro Vai, vai Tá cula dentro e não tiro de dentro Tá cula dentro e não tiro de dentro Tá cula dentro e não tiro de dentro Vai, vai Quer meter de santinha pra nós que essa fase é proibido Pra sua visão que te comeu ontem de quatro Na casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do proibido que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do MC o Fabinho que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do proibido que te comeu de quatro